Que chegada foi essa, Marcelo Romano? Olha só, de branco, quase, quase bateu em primeiro o Guilherme Guido. Então, ouro para os Estados Unidos, prata para o Brasil e um bronze para os Estados Unidos. É, lembrando mais uma vez que o Guilherme Guido enfrentou simplesmente o vice-campeão olímpico. É uma das estrelas da delegação americana nesses Jogos Pan-Americanos. Depois de algumas provas, os Estados Unidos não trouxeram seus principais atletas, mas o Nicky Tomo é uma dessas estrelas e o brasileiro quase conseguiu vencê-lo. Uma grande prova, parabéns ao Guilherme Guido, que levou a medalha de prata. Ouro para os Estados Unidos, bronze para os Estados Unidos, prata para o Brasil.